O amor de Jesus por seus discípulos Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Mateus capítulo 5, versículo 17 No sermão do monte, Jesus ensina aos seus discípulos que a verdadeira felicidade não é riqueza, nem coisas materiais, e sim seguir. Amar e fazer o que ele nos ordena, que é amar ao próximo. Fazer boas obras, ser sal e luz nessa terra e louvar a Deus em todas as circunstâncias. Jesus não veio para acabar com a lei de Moisés, mas sim dar um sentido completo, que é o amor. Jesus diz que se tiver com ódio do seu irmão, não adianta ir até o altar e fazer sua oferta sem antes se reconciliar com o irmão. É uma oferta inútil. Peça ao Senhor para que o guarde de ter um coração duro, que sonde seus pensamentos, guie sua vida para que crie em suas sagradas escrituras dia após dia, e jamais te desvie do verdadeiro caminho. Que eu ame o meu próximo como a mim mesmo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.